Muito boa, seu segundo oponente é o Steve Sou o Trombo Steve, seu próximo oponente Ei, você quer as caras lidares, Pokémon? Você deve me vencer antes O deck está pronto, senhor? Preparado para o duelo? Então, eu joguei um pouco antes, né? Eu sei que isso aqui está errado É preparar para o duelo Aí tem que colocar sim Se eu tivesse preparado e colocasse não, ele ia começar a luta Mas vamos salvar antes Porque você tem ganhado os quatro em sequência Então, se a gente perder, eu vou dar load Ok? A gente salva aqui, salvei, né? Está certinho Vamos lá Preparado para o duelo? Não Tudo bem, vamos iniciar lá Seis prêmios, vamos lá Ok, ele usa zápidos Os zápidos que ele usa quando ele bota na mesa Aleatoriamente ele ataca um Pokémon para tomar 30 de dano Geralmente é o seu Pokémon, né? Mas, às vezes, é o Pokémon dele mesmo Ok, a gente começa, vamos ver Ó, eu tenho o Mewtwo ali na frente Vou colocar energia nele Vou usar o Professor Carvalho para descartar as cartas de energia da minha mão Não veio nenhum Pokémon básico Tudo bem, a gente usa a absorção de energia para poder pegar as cartas dos descartes E poder atacar no próximo turno Olha lá, zápidos Quando você coloca zápidos no jogo, né? Não na manutenção Manutenção Causa 30 de dano em um Pokémon aleatoriamente Por isso que ele é esse... Caiu, hein? No Eevee Perfeito Colocou outros zápidos Vai cair, hein? Ah, caiu na gente, né? Pô Usou Switch Ah, trocou para o Eevee Usou possamos... Puta, a gente tá afaiado Eevee tem resistência, né? Apsico Adriana Cristiana, seja bem-vindo, hein? Não sei se você está na live, mas... Vai ou para a inscrição Espero que se divirta com o conteúdo do canal E vamos lá E... Ai, o Zven, cara Ah, tem Quick Attack Pode tirar até 30 Eu tenho 40 de vida Se ela acertar um Quick Attack Eu vou ter que descartar Usar uma Pokémon Center Vamos lá A Psyburn vai tirar só 10 Porque tem resistência, né? Ah, safado Pior que eu achei que eu estava... Estava indo bem Acho que eu ia ganhar ali no começo Mas ele baixou dois zápidos ali do nada Ok, ela tirou 30 A gente vai ter que descartar as minhas energias aqui Não tem problema Mas a gente não vai durar muito tempo Se a gente não conseguir um Pokémon básico aqui, né? Pokémon Center, ok Bota uma energia aí Ok Eu falo para vocês Quando o computador quer acertar a cara Ele acerta a cara toda vez Entendi Chega de energia Toca o Pokémon Ai, gato Ok, ele pode acertar... Ele pode acertar mais uma vez só agora Se ele acertar... Agora já era, né? O próximo turno desse já tem um Gaster É, o Thomas tem um Gaster Ok Se bem que ele não vai ajudar muito, assim Cara Eu posso recuar muito Botar o Gaster e paralisar Ok, tenta ganhar um tempo com isso aqui Não vai tirar dano, né? Porque... Existe 30 de dano Pokémon Center Eu vou colocar um Gaster aqui Deixar dormindo Já ajudou um pouquinho Aí tem que jogar o Karo Coroa Para acordar É, claro que ele acorda Aí quando ele atacar a gente Eu jogo o Karo Coroa Se eu tirar o Karo A gente não tá uma dano Uff Não Espera Ele jogou... Ele jogou o Karo E vai tirar 30 Agora eu vou jogar E só sai Coroa Caramba Os hábitos do Karo ali Tá carregado já Ah, como é que passou Escolha um Pokémon E Zap dos de forma aleatória Causa 70 de dano no Pokémon Caramba, mano Que carta bizarra Bom, é exclusivo de Game Boy, né? Por isso que... 70 de dano de maneira aleatória Absurdo Tem uma boa energia dele aí O que é que eu posso fazer agora? Não dá pra riscar mais, né? Tentar ganhar turno O cara tá sempre acertando o cara Isso é desgraçado O que é que eu posso fazer? É usar o Gengar Não, ele não tem dano lá Não dá nem pra usar o Gengar É pra você, cara Tá complicado demais O cara só acerta Sempre acerta Posso ecoar e tentar de novo Mesmo esquema com Mewtwo Usar Pokémon Center Ah, errar um Pra fingir só Por favor Caramba, mano Errar um só Só um Inferno Aê, errou um Finalmente Meu Deus do céu Ok, posso dar Guts of Wind Chamar outros ápidos dele Que é recuo dele custa dois Ótimo, ótimo Guts of Wind Vem outros ápidos Agora Posso evoluir o Gengar Acho que eu vou fazer isso, mano Vou em Gengar Vamos botar energia no ápido Vamos atacar aqui, mano Tá botando energia nos ápidos, hein Arregar o Gengar Vai que precise dele Morre o Eevee Abra Eu preciso de abras Certo Botou mais um Eevee Ok É o que eu falei, né Esses Pokémons normais Que acabam quebrando Nossa Nossa esquema Transfer esse dano Pro Voltorb E não vou atacar Não vou atacar Hum 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 Anti Possão Ah tá bom Bom, isso facilita pra mim na verdade Ao semaine Já tem um Gengar, né? Não tem Ghastly aqui embaixo. Vamos lá, Pokémon Power. Vamos mandando aqui no Voltorb. Sem energia, sem ataque. Remover a energia desses ápidos aí que ele é muito perigoso. Mais um pro Voltorb e não vamos atacar. Caramba, usando todos os Bios aí do deck. Botou energia no Eevee. Gastly. Energia no Gastly. Pokémon Power. Mata Voltorb. Tem um Cadabra, tá bom? Vou ler o Cadabra aqui no Abra. Ok, eu posso atacar. Caramba, já usou quatro Bios, hein? Chega. É o máximo quatro. Outro Eevee. Joution. Ok, Joution pelo menos não tem resistência. Calacazão, que bom! Que bom! Ok, então estamos aqui. Estamos bem. Estamos bem. Vamos ao Braga. Vamos matar o quê? Vamos matar o... Joution. Joution dele faz o quê? É porque ataque de novo, né? Dez mais vinte. E quatro vezes vinte. Esse cara está indo muito bem com as moedas, né? Seria bom a gente dar um jeito no Soe. Vamos matar o Joution dele. Pouco a pouco. Envergo. Desperve energia. Mais um Lakazan. Agora isto tem sobrecarga... Ah, tem um Haunter aqui para não rodar. Matando o Joution dele. Pouco a pouco. Remove a energia dos Ápidos. Que é um problema. Ele está matando o Jouton. O cara tem dois Jouton. Gust of Wind. Se ele usar um switch, uma troca, a gente pode mandar de volta depois. Ok, agora eu posso tacar. Tudo bem. Chance é bom. Está indo bem, está indo bem. Mais um Gust of Wind perfeito. Se eu tivesse mais um Gengar aqui seria o dobro da velocidade, mas é o que tenho. Fossão. Facilita para mim, na verdade. Mais uma praguinha. Mata o Jouton. Cadabra. Estou cheio de Pokémon. Clyburn. Botou um Zapdão ali. Esse Zapdão é o normal. É o Fossil. Precisa de 4 energias para atacar. Ele tem só... 80 de HP. Nem é muito bom, na verdade. E para cada Pokémon na mesma oponente joga uma moeda. Se der cara, esse ataque causa 20 danos para aquele Pokémon. Não é muito bom. Se você começar com esse Pokémon você está perdido. Mas vamos ver. Precisa de 4 energias para atacar. Praga. Vamos jogar praga no Jouton. Está carregando ele com energia lá, por quê? Tá bom. Vem Gengar aí, por favor. Quer dizer, eu não sei nem se eu já descartei meu Gengar. Não, o Gengar está em algum lugar aí dentro. Se vier um Gengar... Nossa, vai facilitar muito. Abra. Eu tenho a energia dos Zapdos. Breeder, mas eu não tenho nada para bridar. Quer dizer, eu poderia fazer outro Alakazam, mas para quê, né? Quer dizer, eu não tenho nem espaço para colocar mais nada aqui, então nem adianta. O que é isso? Vai ficar nessa lenga de 10 em 10 aqui. Ele está carregando os Zapdos, né? Mais um turno. Tem que pôr energia, que está sem. Está carregando os Zapdos. Haunter, não precisa de Haunter. Jouton foi para o saco. Energia. Olha, os Zapdos é de carregadaço ali. Deixa eu usar o transferência de dano... Ah, ok. Não posso deixar ninguém com 20 ou menos de vida, né? Vai que dá. Ele ainda usa aquele ataque ali em ferro. Já usei isso aqui. Vamos lá. Voltorb. Ele colocou um Voltorb para eu matar. Ah, que legal. Gengar. Ah, maravilha. Agora sim vocês vão ver. Bota um Gengar ali. Usou o Pokémon do poder do outro Gengar. Dá 20 de dano cada turno. No próximo turno a gente ganha. Acabou. Ganha? Não. Vou tirar 10... É, falta de mais 2 turnos. Um, dois... 때는 o N, dois, três. Now, dois... E aí, um, dois... Dois. Vamos usar a Praga aqui... Bom, ainda assim é o Pokémon de menos HP, né? Fica uma série 20 de cada vez. Olha só que perfeito ali a mesa dele, ó. Zapdos com 30 de vida, Electrode com 10 de vida. Eu posso trocar, manda o Genga carregado, ataca, tira 30 desse, 10 daquele. E eu ganho 2 prêmios. E acabou. Nossa, quase acabando o deck. Você, vencedor, você... Você... Por que você falou isso? Você é o maior com essa habilidade. Creio que mereça a carta lendária de Pokémon. Muito boa, seu próximo oponente é o Jack. Sou o Jack, o terceiro oponente. Você não conseguirá vencer o meu ótimo deck. Venha aí, eu mostrei pra você. Essa já revisou seu deck? Preparado? Sim. Não, na verdade não. Vamos salvar. Segunda batalha foi. Mais duas aí. E vamos lá. Vamos lá, Jack. A gente tem um Ghastly Haunter e Gengar. Tá bom. Tá bom, mas não tá bom. Tem de mais Pokémon do que isso. E a gente não começa. A gente nunca vai matar esse bicho, cara. Nunca vamos matar essa chance. A gente depende muito das cartas que vão vir ainda por cima. O que eu posso fazer é evoluir pro Gengar e ficar tirando 10 do Pokémon do banco dele. Só isso. Viu? Vamos lá, viu? Salva aí. Centro Pokémon. Centro Pokémon. É. Melhor que nada. Deixa eu ir dormindo. Só de besteira, né? A gente não vai ganhar nada deixando as chances dormindo. Tá dormindo ainda. Não, aqui sumo de alguma coisa. Outro Haunter. Bom, vamos abrir pro Gengar pra poder fazer alguma coisa aqui. Eu vou atacar o Articuno que ele tá carregando aí com tanto amor. E tá dormindo ainda. Olha que pedaço. Tá carregando o Silo agora. Normalmente ele vai ter um Dilgong ali. Breeder. Não tem Pokémon básico pra usar Breeder. Aticuno. Tá botando energia nos o Articuno ali. Eu tenho o Gengar salvando se ele resolver trocar, mandar o Articuno dele aqui. 30 e pode paralisar. E o outro tira 50 e se der cara, causa 10 pra cada Pokémon no campo do oponente, né? No banco. Se der coroa, ataca os dele mesmo. Ok, ok. Tivemos ataque a no Articuno! Ok, 있�ens. Focam Laparas, pacoragando Laparas, também. Ok, gente, não tá saindo여 Pokémon nenhum aqui. Crono matava, pacoara sacoFCM. Hum, 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 hum. Hum, 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 hum. Eu preciso de um Pokémon básico, pelo amor de Deus. Eu não vou conseguir ficar só com um Gengar aqui, não. No momento que ele recuar a Chance ali, eu tô ferrado. Eu posso até usar um Gust of Wind, mas... Tá russo aqui, hein? Professor Carvalho, mas eu não quero te catar tudo isso aqui, não, velho. Tem muita coisa boa aqui, muita coisa boa. Vamos matar o Articuno dele. Vamos torcer pra pegar um prêmio bom. Que... Ah, meu, tá. De tudo mal. Se eu descartar tudo isso aqui, eu tô... Nossa, cara, né? Muita carta boa. Abra! Ah, eu não tenho Cadabra nem Alakazen, mas tudo bem. Tudo bem, eles vão ver. Posso atacar agora o Labras ou o Seal? Ataca o Labras. Sei que tem mais vida, mas ele é mais problemático. Se ele mandar o Seal, o Seal tira só o quê? Dez. Se ele não evoluir, ir pra Dilgon, que nem ele fez agora. Ok. Vamos transferir as energias do Labras pro Dilgon. Eu quero matar o Dilgon agora. Ele é o mais perigoso. Carregou o Dilgon. Tá carregadíssimo. Cadabra, meu amigo! Vamos lá. Continuando aqui, ó. Dilgon mais... 10. Eu poderia recuar o Gengar e colocar o Cadabra no próximo turno? Switch. Lá vem. 50. Ai! É, isso dói um pouco. Colocar a energia no Cadabra. Eu posso chamar o Lapo ou a Chance aí de volta. Agora eu posso trocar. Eu posso gastar energia. Tem energia pra caramba, né? Eu posso gastar energia também. Gengar custa só 1 pra recuar. Muito bom isso. Bota o Cadabra. E agora eu posso ficar causando Super Psy, ó. Que ele tira 50, né? Como a Chance tem resistência, vai tirar 20. E agora eu posso ir de 20 em 20. Bota os Nodos aqui também. Energia no Gengar. Aí eu vou tirando da Chance aí, colocando no Dilgon. Tá tranquilo. Estamos bem aqui. Eu tô vendo vocês aí. Eu sempre vejo. É que eu não paro muito, porque se eu ficar falando o tempo todo... Eu não jogo. Aqui, ó. Botamos Mewtwo. E depois, pra quem quer assistir depois os editados, né? Já que eu vou editar isso aqui. Fica meio chato o cara ficar só falando do chat da live, então. Mas eu sempre leio. Quando vocês perguntam, quando dá um tempinho, eu respondo também. Ó, e... Vamos continuar nesse esquema, né? Joga lá a energia pro... A dano pro Dilgon. E vamos matando... Atacando aí, ó. A Chance. E se der outro Gengar, então, melhor ainda, né? Vocês viram como é que é legal ter dois Gengars? Mais um Pokémon Center. Agora que eu não uso o Professor Carvalho, mas nem ferrando. Tenho dois Pokémon Center na mão. Vamos indo. Olha só aqui, que beleza. O cara vai deixar a Chance aí, tomando dano. Mais um Gustav Wind, se ele resolver trocando. Vamos matar o Dilgon. Êêêêê! Pega mais um. Alakazam, rapaz. Mas eu não queria tirar o Cadáver lá da frente. Eu tenho um Abra, não. Mas eu tenho um Criador. Se aparecer um Abra, eu já consigo evoluir. Vamos indo. Pô, eu tô mais um Abra, mano. Parece esses Pokémon cheios de vida aí. Eu não tenho nenhum Pokémon de 40 de vida. Isso ajudaria tanto a gente. Não! O que é errado? Eu cliquei errado. Eu acho que eu vou dar um Reset. Eu cliquei sem querer. Era pra colocar Energia, mas o Gaster estava lá em cima. Eu acho que eu vou dar um Reset aqui. Isso aqui não é roubo, hein? Só você falar. Não, eu não queria colocar. Esse jogo é bom que ele salva a luta. Aqui, eu não coloquei o Gaster. Eu queria colocar Energia no Haunter. Era isso que eu queria fazer. Não é roubo. Não é roubo. Roubo FK é o que eu fazia quando eu jogava. Cada vez que o computador ia jogar cara o Coroa, você desse cara, eu Resetava e ia até ele jogar Coroa. Ouçou nada, mas... Duvidoso. De caráter duvidoso. Vamos jogar o dano no... Lapras, que ele tá carregadaço aqui. Olha lá, Dilgong. Agora, a gente... Foi a mesma coisa que aconteceu da outra vez, né? Eu falei, vou atacar o Lapras. Olha, eu tô com uns 300 Pokémon aqui. Não tem... Não tem como eu jogar fora tudo isso aí, não. Eu falei, vou atacar o Lapras. Aí ele foi lá e evoluiu pra Dilgong. Então, a gente vai mudar pro Dilgong. Essa carta que ele usou, né? Escolhendo seus Pokémons, eu retorno esse Pokémon pra sua mão. Ou seja, ele pegou a chance, né? Claro. Tá cheio de dano. Ah, rapaz. Tá cheio de dano. Mas... O Gengar... Ok. Mas ele colocou a chance de volta no banco, né? Porque ele é muito esperto. Ou seja, a gente vai lá chamar ela de volta. Vou botar uma energia no Cadabra aqui. Pra dar a Recover. Tá um pouquinho mais sossegado, né? Ok. Então, vamos lá. Temos dois Gengar aqui pra brincar. Seria bom ter um Abra agora, pra poder evoluir pra Cadabra. Mas... Sabe o que, né? Vamos lá. Super Psy. Calça, tem dois... Calça, não falta só um Abra, cara. Só um Abra. E vamos matando o Deogong ali, ó. Meu Deus, ele não vai me dar esse Abra, mas não é ferrando, né? O bom é que ele é burro, né? Ele não coloca uma energia na chance pra ir com ela, né? A gente vai se aproveitar disso. Agora sim, tá lá o Abra. Na próxima turnê, a gente vai evoluir pra lá Casan. A gente tá com a nossa estratégia praticamente pronta. Maravilha. Alakazam. Vamos usar o Criador. Alakazam. Pokémon Power do Alakazam. Tirar a energia do Gengar. Danos do Gengar, colocar no Snorlax. Deveria ser uma Chance, né? Mas a gente não tem duas Chances. E Pokémon Power do Gengar. Master Deogong. Vamos pegar uma carta boa aqui, hein? Tá bom. Vamos usar outra Praga do outro Gengar. Vamos matar o Lapras. É, só tem Lapras. Vou botar o Lapras com mais energia. Botou outra Chance aí. Tá bom. Por mim, não tem problema. Vamos matando o Lapras de 20 em 20. Gostou essa emoção de energia. Se ele, por acaso, mandar um Pokémon carregado aí. Vamos matando aí o... никак? Entretudo. E esse é ruim de mais um? inequality. Um grande health lag. Um grande por demeificial. Um grande por meio. Um grande por meio. Um grande por meio. Um grande por 3. Mais praga mata Olapras. Só mais dois prêmios. E a gente tá ganhando, né? O deck dele tem menos Tarta do que o nosso. Mata Olapras ele. Ele tem três chances, cara. O cara tem três chances. Eu vou deixar o lapras dele com 50 de vida. Eu vou dar um Gust of Wind pra chamar e matar de uma vez. Ou... Eu chamo ele e fico tirando a energia. Tiro as duas energias dele. Bom... Vamos fazer isso, mano. Tiro as duas energias do Lapras dele. Chamo e ataco. Ah, é. Acho que vou fazer isso, mano. A gente só tem dois prêmios pra pegar. Acelera um pouquinho o processo. Vamos lá, então. O Gust of Wind. Chamo o Lapras. Tiro as energias desse Lapras aí. Agora... O que é isso, mano? A cinquantinha. Vou só trocar. Ele não tem energia. Ele tem energia no Lapras. Ele ainda acredita no Lapras. Tá certo. Tá certo. Bom... Força pra ele aí. O bom é que ele não baixou nem o Articuno até agora. Eu acho que quando o lendário que eles têm aqui é que quando você coloca ele na mesa... Acho que ele joga cara ou coroa? Se der cara, paralisa o seu Pokémon ativo. Não é uma grande coisa, mas dá pena. Oh, ele mandou a chance que tava com menos... Ah, tá. Bom, não tem problema. Acho que a gente vai ter que matar assim mesmo. Acho que a gente vai ganhar dele por deck mesmo. Vai acabar as cartas do deck dele e a gente ganha. Tinha dois... Acho que tinha um... É. Tinha dois albas e um cadáver no nosso prêmio. Acho que o Alakazen também, né? Tava no prêmio. Caramba, tava tudo lá no prêmio. Tô bem, vamos lá. Pode matar a chance debaixo que tá com... Tanto faz, na verdade. Agora é tudo chance. Vamos matar logo a de cima aqui. Oh, um Seal! Mas eu não tenho rajado de vento. Se eu tivesse rajado de vento, eu chamaria o Seal e já matava ele rapidão. Vamos matar essa... Chance aqui também. Espero que ele não dê uma de... De novo, que ele pega... Usa aquela carta de recuar o Pokémon pra mão dele. Né? Que não. Mais um turno e a gente ganha aqui. Vilgon... Switch. Ha! 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 Você ganhou só um turno de vida, meu filho. Que bonito. Ah, que bonito. Ele tem... Tem um Dilgong... Eu vou matar o Dilgong dele, cara. Só de raiva. Botar dano no Dilgong dele. Tá com uma carta no deck. Ele só tem mais um turno pra jogar. Eu vou pegar um Power, Gengar... Gengar... Ah, já pode morrer, né? Não, vou até o último turno. Só de raiva que esse cara ficou me enchendo. Nossa. Ó, ele tá sem carta no deck. Olha lá o que eu faço. Boto esses dois danos... No Dilgong. Vou trocar de Pokémon. Colocar o Gengar. Vou usar o Gust of Wind. Chamar o Dilgong. Matar o Dilgong e matar a Chen Sey. Ao mesmo tempo. Pronto. Vou deixar ele humilhado mesmo. Uff. Então, até muito bem. A gente demorou... O primeiro foi 30... 40 quase. O segundo foi 30. Agora foi uns 20. Eu não sei. Mais ou menos. Simplesmente, não. Acredito que meu deck pode falhar. Isso é mortificante pra mim, mas eu sei o melhor aqui. Muito bem, senhor. Agora é o seu teste final. Duelo espetacular! Sou o Rod e serei seu oponente agora. Tchau, tchau.